E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Qual a tabela correta de carregamento de baterias LifePell 4 que a gente deve utilizar para recarregar suas células de forma eficiente e que também tenha o maior aproveitamento de ciclos de vida das suas baterias? Nesse vídeo vou trazer a tabela correta com os níveis máximo e mínimo de recarga e descarga e também dicas atualizadas sobre a quantidade de corrente que você deve drenar do seu banco de baterias e utilizar para fazer o carregamento. Mas antes de que peça, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de participar do Salve com a Galera e não deixe de participar do sorteio das estações de energia solar Portater WT, o sorteio da C50S está aberto para os membros do canal e você vai ver que o amigo Clayton Carlos de Fortaleza no Ceará acabou de receber a sua estação do sorteio passado. Fala Tacísio, tudo bem? Passando aqui para parabenizá-lo por esse canal e agradecer por compartilhar todo o seu conhecimento nesse conteúdo bem vasto, acredito que ajuda bastante gente e aqui a estação do último sorteio recebido aqui tudo certinho. Obrigado meu amigo. Agora veja as informações e daqui a pouco a gente volta. Mas para chegar a falar sobre isso, a gente precisa passar pela montagem dessas baterias, falar da célula e da BMS. Então vamos dar uma revisada rápido porque tem muita gente chegando agora e que não sabe dessas informações e muita gente que já mexe que também vai aprender alguma coisa nova que eu tenho certeza. Vamos lá, uma bateria montada de 12 volts AI LIFE PO4, na verdade ela é 12,8 volts a tensão nominal. Por quê? Porque ela é formada de 4 células em série e cada célula possui uma tensão nominal de 3,2 volts. Essa tensão pode chegar ao máximo de 3,65 volts que é a tensão máxima de recarga. Se você passar disso, você começa a danificar internamente a química da sua célula e consequentemente da bateria. Outra coisa aqui bem explicada e que todo mundo já em tese sabe é sobre sua carga e descargas. Por exemplo, uma célula de LIFE PO4, lítio, ferro e fosfato, por exemplo, de 100 amperes, a gente pode descarregar em um C. Essa não é a regra geral, pessoal, pois existem células com capacidade diferente. Mas a maioria aí, bota 90%, vai obedecer essa regra. Ou seja, uma bateria de 100 amperes, eu posso fazer uma descarga, ou seja, descarregar em um C, o que é um C, um valor da sua capacidade. A sua capacidade é 100 amperes? Então, 1 capacidade. 1 vezes 100, 100 amperes. De descarga. É o máximo que eu posso chegar. E recarga ou a carga em meio C. 1 sobre 2 C, que dá 0,5. Metade de 1. Ou seja, se 1, uma capacidade da bateria é 100 amperes, a metade é 50. Então, poderia descarregar em 100 e carregar em 50, na metade da capacidade. A partir dessas premissas aqui, a pergunta seria, qual a tensão máxima que eu vou recarregar o banco de baterias para chegar em 100% da recarga? Em tese, seria na tensão máxima da célula, 3.65. Ali, cravado na tampa, mais do que isso, já começa a vazar. Mas, na realidade, não é assim. Inclusive, vários vídeos do canal principal aqui, a gente já passou essas células e baterias montadas sobre testes gráficos e o gráfico mostrou que não. E hoje, você tem aí essa tabelinha difundida com vários testes que foram efetuados, tanto por usuários quanto fabricantes. E a gente tem essa seguinte realidade aqui. Se você carregar, por exemplo, na capacidade máxima de cada célula, 4 células 3.65 volts, você chegaria em 14.6. Você teria 100% da recarga. Porém, se você recarregar 13.6, que dá apenas 3.40 volts, 3.4 volts, você também chegaria aí ao 100% de recarga. Você conseguiria, por exemplo, carregar 100 amperes em uma bateria de 100 amperes hora. Se você, com uma tensão menor ainda, de 3.35 volts por célula, que dá aí 13.4 volts, vai multiplicar por 4, você chegaria a 99% da recarga. Ou seja, você quase não teria perda de sua capacidade máxima do banco, recarregando a 0.3 volts a menos. Ou seja, dando folga para as suas células. Então, é necessário que eu recarregue a minha bateria em máximo em 14.6. Em 14, não. Você nota que a partir de 13.4 volts, você já tem 99%. 13.6 volts, você chega a 100% de recarga. Vejam, hoje a gente tem baterias de 48 volts de lítio, ferro e fosfato, que possuem duas montagens diferentes. A bateria de 48 volts 16S, ou seja, 16 células em série. E tem a bateria de 48 volts com 15S, 15 células em série. O que é que muda? Primeiro, a capacidade da densidade energética. A de 15, uma célula menos, vai ser menor. Você vai ter aí 4.800 watts hora. Na de 15S, você vai ter aí na de 16S, 5.120 watts hora de densidade energética. Vai refletir também nas tensões máximas e mínimas. Na bateria maior, 16S, que costuma ser mais cara, você pode atingir uma tensão máxima de 58.4 volts, tensão máxima, e uma tensão mínima aí nominal de 51.2 volts. Já na de 15S, você vai trabalhar entre 48 volts, a tensão mínima, porque você vai pegar 16 células vezes 3.2 volts, vai dar 48. E você tem a tensão máxima aí de 54,75 volts. Veja que são praticamente quase 4 volts de diferença da tensão máxima de uma para a outra. Aí você pega um inversor. Vou dar um exemplo aqui, que a gente usa muito. Um sweep power de 48 volts de trabalho. Um inversor high volt. Trabalha com uma tensão mais alta do que 12,24. E com a tensão de trabalho desse inversor? Ele trabalha mínima de 40, máximo de 60. Essas baterias poderiam ser utilizadas normalmente aqui nesse inversor? Sim, sem nenhum problema. Tanto a máxima quanto a mínima está dentro do range de tensão do inversor. Então, eu não posso demonizar uma bateria que eu vou recarregar em uma tensão menor, comparando com outra que eu vou carregar em uma tensão maior. Ela é totalmente compatível aí com o meu sistema. Eu só vou escolher pagar um pouco mais caro para ter uma bateria com que atinja maior tensão ou com uma densidade energética maior. Mas não posso dizer que uma bateria de 15S, ela é ruim. Agora, se você tiver as duas no mesmo preço, lógico que você recomprar a de maior densidade energética. Mas essa costuma ser mais barata, porque menos densidade, menos uma célula e com isso menos custo de produção. Voltando rapidamente aqui ao gráfico, que eu devia ter falado até antes dessas de 48 volts. Se vocês observarem nesse gráficozinho aqui, pessoal, a tensão nominal da célula, 12,8 volts, 4 vezes 3,2. Se você observar aqui, antes de chegar na tensão nominal de 12,8, a gente já absorveu, já gastou 80% da bateria, que é o recomendável. Esse tipo de bateria, ela é feita para a gente descarregar até 80%. Você pode descarregar sem, só que vai diminuir a quantidade de ciclos de carga e recarga. Mas se você descarregar 80%, você vai aproveitar praticamente aí o máximo de ciclos de carga e descarga. E você vê que atingindo 3,2 volts por célula, aí a tensão nominal da célula, você vai poder utilizar o que o fabricante manda. Dá até 80% da recarga, com 12,9 volts. Na verdade, hoje em dia, está se recomendando utilizar sempre para menos. Tanto na tensão máxima aí que você vai carregar seu banco, você diminuir para poder trabalhar com as células mais folgadas, tanto quanto a corrente máxima e clima de carga e descarga. Hoje, apesar de uma célula de 100 amperes eu poder descarregar em 100 amperes e recarregar em 50, o que é que é recomendável? Metade. Pega uma de 100 e use no máximo em 50. Quer descarregar 100 amperes? Tente montar um banco de 200 para descarregar o 100. Quer carregar mais de 50 amperes? Monte um banco aí, também de 200 para recarregar. Se o seu banco é de 100, pode chegar a 50, pode. Se passar de 50, a BMS vai cortar. Mas, se você não tem pressa, não tem uma carga baixa, recarregue a 30, a 40, com uma folga, hoje é sabido que é recomendável trabalhar dessa forma. Então, hoje eu procuro controladores que me dêem mais segurança na estabilização da tensão. E aí, se você tem um controlador que, por exemplo, você bota em 14 volts e ele bota 14.2, você vai reduzindo, você vai usando vários subterfúgios para poder chegar na tensão normal. Você pega um voltímetro, um multímetro e vai corrigindo isso. Vai observando se, durante a utilização do sistema, ele não tem uma programação como esse. Tem que, mesmo você travando, em alguns momentos ele vai tentar elevar essa tensão. Só vai conseguir desabilitar com esse daqui, zerando o tempo de equalização, porque só na tensão não vai conseguir. Entre outras formas, cada um tem suas manhas e é por isso que existem os canais. Cada um vai trazendo as manhas, as experiências. Para vocês que gostam de buscar as informações... Chegou, 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 meu povo! Gostou do vídeo e das informações trazidas pelo canal? Taca o like, taca, taca, taca o like. E como vocês viram aí, a gente não precisa estar recarregando no máximo. Hoje, através de vários testes, até a gente já fez aqui no canal o teste gráfico, há quase dois anos atrás com um testador, não sei se era o MBC, 20, agora não estou lembrado direito. A gente mostrou aquele gráficozinho lá, carga e recarga, que nem precisava atingir aquela tensão toda, já estava praticamente carregada. Quando chegava ali na tensão da célula nominal, já tinha consumido aí 80%, mais de 80%. Então, se puder trabalhar com o sistema mais folgado para as suas células durarem mais, isso é muito importante. E aí você pergunta, ah, e se for o de 24 volts ou de 48 volts? Só ir dobrando aí essas tensões de referência. Aqui as tabelinhas de 24, 48 volts só é dobrar. De 12, dobrou, foi para 24. 24, dobrou, foi para 48. E você perguntar, e o controlador, qual foi que você achou mais estabilidade? Pessoal, quase todos têm uns que são bem ruinsinhos aí, que é complicado de utilizar. Mas, quase todos, dá para você ir ajustando, tirando um volt ali na configuração até chegar. Mas também existem os muito bons. Esses dois são os exemplos aqui, de várias experiências que eu fiz, e fui testando, 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 e sempre deixando aqui, os que estão entregando os melhores resultados, e o X-Controller e o SRNE, aí pau a pau, com a vantagem um pouquinho para o X-Controller, na questão de emissão de entrada do painel fotovolta, que chega na casa dos 230 volts. Mas, aos pouquinhos, todo mundo chega lá, na eficiência total do seu sistema. Vamos ver aqui quem foi que garantiu o seu salve aí do vídeo passado. Chegue, chegue, chegue. Nosso amigo Fernando Blessa, lá de Pinhalzinho, São Paulo, grande abraço. Ah, essa aula do canal de hoje, ela era bem grande. Está no canal de recortes. Publiquei ontem no canal de recortes, peguei as partes principais, porque para também trazer para o grande público. Mas, se você quiser acompanhar esse vídeo aí, completo, outros temas, está aí no canal de recortes. Recortes, Tarcísio Simone. Vamos continuar aqui. Chegue, chegue, chegue. Nosso amigo Mário Ninhajá de Sana, Macaé no Rio de Janeiro. Ronaldo, de Campo Florido, Minas Gerais. Márcio, de Suzano, São Paulo. E Laura Cassol, de São Pedro da Aldeia. Não falou o estado do Tulego nesse estado. Então, grande abraço. E também para o amigo vencedor aí que recebeu e mandou o vídeozinho para o canal, nosso amigo Clayton. Clayton Carlos, de Fortaleza, no Ceará. Grande abraço. Tchau. Tchau.